Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Com o avanço à semifinal da Copa do Nordeste, o Fortaleza enfrentará o esporte, em razão do rubro-negro pernambucano ter feito uma melhor campanha na fase de grupos, o mando do duelo será do esporte, na Arena Pernambuco. A partida decisiva marcará o retorno do Leão do Psy a Pernambuco após o atentado ao ônibus da delegação, após a partida pela fase de grupos em fevereiro. Na coletiva após o jogo contra o Autos, no último domingo, 21, o treinador do time cearense, Juan Pablo Voivoda foi questionado sobre o reencontro com o esporte e explicou que os efeitos do episódio são particulares para todos os presentes no veículo depois do empate na primeira fase do Nordestão. No seu caso porém, as cenas ainda ecoam na memória. No ônibus, estavam entre 30 e 40 pessoas e a situação afeta cada um de um jeito diferente, como acontece na vida. Há algumas pessoas que estavam ali dentro que a reação foi calma e outras pessoas que reagiram de um jeito diferente. É uma situação que a gente viveu e eu não posso falar por outros jogadores. Não posso falar que está esquecido, que vamos para frente ou que não aconteceu nada. Pode ter outras pessoas que podem dizer. Você pensa assim, para mim aconteceu algo importante. É muito pessoal essas situações, explicou o técnico do Fortaleza. Como desdobramentos da investigação sobre o caso, no início deste mês, a Polícia Civil de Pernambuco prendeu Arthur Renato e Jefferson Aruon, respectivos presidente e vice da Torcida Jovem do Leão, principal organizada do esporte. De acordo com a investigação da Operação Oligas, eles foram os mandantes dos ataques ao veículo. Major Renatinho e Gel, como são conhecidos, foram detidos em uma das lojas do grupo, na região central do Recife, e encaminhados para o comando de operações especiais. As investigações revelaram que a dupla articulou diretamente o atentado com pedras e bombas caseiras, que acabou atingindo seis jogadores da delegação cearense a oito quilômetros da Arena de Pernambuco, onde aconteceu a partida. Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!